E sejam bem-vindos ao Cibernético, o canal que mais analisa e hoje já estamos aqui filmando com o Galaxy S24 transitando entre todas as lentes vamos dar uma olhada, estou filmando em 4K30 porque 4K60 não dá para transitar entre todas mas 4K30 dá, poderiam ter corrigido isso aqui nessa nova geração, mas ainda não é o caso a lente principal grava até 8K a 30fps, mas as outras é só 4K60 que já é bastante, ninguém vai filmar em 8K atualmente mas por uma curiosidade e bom, não é a análise completa ainda, relaxa que vai sair, mas para a gente dar uma olhada em 30fps já mexe um pouco o movimento, não fica tão fluido assim mas, essa daqui é a frontal e agora vamos para a principal provavelmente comeu um pouquinho da gravação, porque ele ainda dá esses picos, esses cortes e olha que coisa linda, na tela do smartphone está simplesmente perfeito nada menos do que se esperar de um top de linha perfeito, perfeito mesmo, tem autofoco, tem todas aquelas funções do Galaxy S23 para ser sincero, mudou pouca coisa, vai ter comparativo completo ainda aguardem, tá? O mais legal disso daqui é fazer assim, ó, filmar no estilo vlog, né? só que eu tenho que ficar muito a mão, essa daqui é a principal ainda, tá? ela tem, ela faz aquele desfoque bem bonito e agora vamos para a ultra-wide, olha só, pulou aqui essa daqui é a lente de ângulo mais aberto, 0.6, olha só, ela está bem bonita é uma lente que naturalmente é mais estável, mas ela também precisa de mais luz, né? mas aqui está um ambiente bem iluminado a gente pode aqui alternar novamente, ó, principal agora a telephoto, ó, de 3x óptico olha só, é uma câmera mais aproximada aqui infelizmente a gente não tem o zoom de 5x, nem de 10x lá do modelo Ultra, né? que agora caiu para 5x óptico, né? mas enfim, o zoom de 100x também não mas a gente pode em vídeo ir até 12, olha aí, 12x só que aí ainda assim chuvisca bastante mas chuvisca menos que o A23, olha só ó, bem bonito, cara dá para ver ali que perdeu qualidade, ó, óbvio que perdeu, mas eu diria que é até usável, cara o que um top de linha bonito não faz, né? aí, ó, voltei aqui para a principal e ele vai até 30x em fotos, tá? em vídeos já vai até 12 mas enfim, a gente vai abordar tudo isso no review vamos voltar aqui para a ultrawide, ó, ultrawide vocês não estão vendo aí o menu, mas enfim, vocês viram que eu estou alternando, né? aqui sim é ideal para fazer vlogs, ó e aí pessoal, beleza? deixa like, deixa o canal que mais analisa e tudo mais, tá? ó, peraí, eu não estou me vendo, né? então provavelmente eu estou com enquadramento ruim mas isso é questão de prática, né? você faz, vai treinando que você consegue se enquadrar certinho eu geralmente uso mais a frontal nesse caso, né? ah, essa daqui não tem autofoco também, tá? eles poderiam ter colocado, ó mas não o modelo Ultra tem, né? ficou exclusivo para ele, né? isso daí eu achei um grande vacilo mas, cara, isso daqui é quase uma GoPro dá para você fazer muitas coisas bacanas aí muitas mesmo e esse áudio que vocês estão escutando está sendo capturado diretamente pelos microfones dele ele possui três microfones, tá? assim como o S23 e esse vídeo aqui, antes de finalizar só quero lembrar que ele vai ser upado diretamente para o YouTube sem passar por nenhum editor, né? então é o mais perto possível da qualidade real lógico que perde um pouquinho porque o YouTube faz compressão mas é pouca coisa, tá? pouca coisa mesmo tem que ser muito chato para reclamar disso não dá para ganhar todas enfim confere os outros vídeos do canal me despeço por aqui e esse aparelho está animal animal demais, velho nossa valeu e fui